Você é o amigo do Mario que veio me dar a fita amortissuária do Majora's Mask? Sou eu mesmo! Mas para ganhar o jogo do Zelda, terá que primeiro ganhar o meu jogo! Coloque todas as legendas na sua própria casa e funja pela sua vida! É hora do Saldinho! A CIDADE NO BRASIL 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 Consegui! Eu consegui! Eu derrotei o Slender! Yeah! Eu sou muito foda! Eu sou um grandioso saltinho!